O que é que fica bom? Fica bom você entrar no quadro, você informa, seguir as regras, fazer tudo direitinho. É o que eu quero saber se a turma do Você Informa está fazendo. Se essa galera aí aceitou os desafios e que... como será? Como estão aí a alimentação, exercícios, tratamentos estéticos? Eu quero saber tudo e você de casa também está curioso, está com a torcida. Então fica com a gente, gruda na frente da telinha que você informa, já está no ar. E olha aí, gente, convidados especiais aí. Eu quero agradecer a todos por terem vindo. Nós estamos aqui com os representantes da Emagrecentro. Então, para quem está em casa, nós estamos recebendo aqui o grande personal Vinícius, a Aline, que é biomédica, e a Fran, que é maçoterapeuta e esteticista, que vai falar já, já, sobre uma grande novidade da Emagrecentro, né? Quero saber, viu? Ó, é uma massagem, eu adoro já falar, daqui a pouco eu já vou adiantando. É uma massagem que as famosas estão aderindo, né, Fran? Pois é. E aí eu quero desejar boa tarde para a parte aqui da equipe, né? Boa tarde! E vocês estão bem aplicados. Boa tarde, amadinhas, boa tarde, amadinhas, boa tarde, Jaqueline, boa tarde, família Emagrecentro. Que honra estar com vocês hoje, é um enorme prazer participar desse reality. É uma honra, na verdade, estou, ó, cumprindo direitinho as tarefas, viu? Já não tu sabe não, mãe. Eu soube que você aparece pouquíssimo lá, viu? Aliás, aparece, mas aparece pra fazer limpeza de pele, né? Foi isso mesmo, Sérgio, Sérgio, Sérgio. Tá me flopando ela, né, uma hora a dez. Não, na realidade. Querida, me poupa, aqui é toda minha, todo mundo tá sabendo, quem me conhece sabe, quem te conhece sabe. Se coloca em seu lugar, Sérgio, lá. Agora é a fazenda, vai, direita e resposta, vai, Sérgio. Então, não sei o que eu tô dizendo. Ela tá toda maquiada, viu a maquiada? Não sei o que eu tô dizendo. Foi Irlanda, viu? Olha, obrigada, querida. Pra ela tem que ser dois maquiadores, porque um só não dá conta, não. Já pensou. Vou falar pro Otto Walter, que você tá gastando muito pó compacto na emissora. Ah, meu amor. Porque ela… Meu Deus. Então, Jaqueline, voltando. Da onde que Priscila, é, da Priscila. É, foi o que soube lá. Quer dizer que ele tá indo fazer limpeza de pele. O usual, quem vem mais aqui é você e Pedro. Olha, parabéns pra vocês. É, ele que vem até, mas vem fazer limpeza de pele, hein. Gente, isso é até jogo… Vai muito acalmada. Olha, isso é um jogo baixo, porque quem tá lá na Emagrecente, tá vendo que eu estou participando direitinho do reality. Só que assim, quem me conhece sabe… Tá pegando fogo, é fogo no feino. Mas então, voltando ao reality, eu tô me dedicando muito, só que eu tenho um problema de crise de ansiedade, é um problema psicológico. E obesidade não é… Obesidade não é… Lá vai ele. Piada. Obesidade é uma doença muito grave. Então assim, eu tô cuidando, só que eu estou indo nos meus modos e nos meus parâmetros. Se ela está desesperada pra ganhar e fazendo qualquer coisa, a qualquer custo, aí é ela. Pronto, já falou demais. Agora deixa o Pedro falar também. Mas eu ouvi sua voz essa semana lá. Você ouvi minha voz lá? Quinta-feira passada. E aí, Pedro? Eu ouvi a voz de Eric. Agora se ele fez o procedimento, eu não sei. Aí é outra história, né? Agora que ele passou por lá, ele passou. Eu fui lá fazer as intras. Mas então, ele vai. Ele vai. Só Deus sabe o que ele tá fazendo. Não é o que deveria ser. Se é realmente pra perder peso. Agora dançar, ele dança. Dançar, ele dança. Eu vou perguntar… Vou perguntar biomédica que eu vou lá… Você vai perguntar, entrevistadora aqui, sou eu. Você já quer tomar o horário do programa, já quer fazer a entrevista, já quer derrubar a outra aí do negócio. Quer dizer que você tá fazendo certinho. Sem polêmica. Eu sou da paz. Em nome de Jesus. Os tratamentos eu tô fazendo direitinho. E a dieta não, Ursula? Assim, eu tô me esforçando muito. Meninas, vocês são ótimas. Porque é uma reeducação alimentar, realmente. Essa semana, ela comeu chocolate, sanduíche, tá realmente, ó. Eu não comi seu bicho, não. Ele quis me boicotar. Eu tenho vídeos. Inclusive, viu? Mas eu só dei uma modida. Mas, ó… Quando eu vi que você tava… que era armação sua, assim, aí ó… Jaqueline, leve daqui. Quem comeu o pão de novo? Gente, o personal vai poder falar. Eles estão aplicados? Eles estão, né, fazendo as atividades? Pedro, sim. Pedro, com certeza. Entendi. O Pedro, sim. E eu não fui, não. Inclusive, eu tenho hoje pra daqui a pouquinho eu tô lá. É o Eric que apareceu também há alguns dias lá na academia. Tem aparecido. Mas… De vez em quando, né, Eric? Sua presença lá, né? Tô entendendo. Tô entendendo. Tô chocada também. É uma guerra contra o de cá. Mas a Úrsula e o Pedro estão se dedicando bastante. Eu vou cobrar bastante do Eric e vamos pra cima, Eric. Vamos pra cima, você consegue. Sim, ó gente, vamos explicar pra você de casa também. Tem dois integrantes que não puderam vir, né? A Priscila não pôde estar aqui junto com a gente. E o Agamemnon Filho. E o Agamemnon, que está em viagem, né? Próxima semana eles estarão. Eu quero saber, não adianta… Como é que fala? Colocar o pé na jaca, né? É, se boicotar, se alto… Agabas. Tá viajando na hora que viaja, né? Então vamos ficar de olho nas redes sociais dele aí. Eu tô doente, mas tô aqui. Tô com febre aqui, ó. Passando um pouco mal, com mal-estar. Mas eu tô aqui firme e forte na dieta. Gente, ó, eu vou dar uma dica. Nós estamos ao vivo, conferindo agora junto com a gente a hora certa. São 2 horas e 46 minutinhos. Eu quero saber da nossa querida Aline, que é a biomédica e que tem recebido aí essa turma. Quais são os procedimentos que eles estão fazendo lá pra poder perder peso nessa nossa rotina, né? Nós já estamos mostrando aqui alguns tratamentos, mas o que é que eles conseguiram evoluir? Então, eles estão passando por um processo de emagrecimento rápido. São apenas 5 semanas. Então, por isso, é um pouquinho difícil a dieta. É um pouquinho restrita. Mas eu vejo que eles estão tentando, estão conseguindo fazer. Pedro, por exemplo, tá perdendo bastante peso. E eles vão lá 2 vezes na semana e a gente faz os procedimentos e o acompanhamento semanal. Perfeito. A dieta é o principal de tudo. É o que eles precisam fazer mais. A dieta, digamos, que é 80%. O resto é o nosso procedimento e a atividade física, que também é muito importante. Então, pra poder, nesse período, acabar tendo resultado. A pessoa que precisa ter, por algum motivo específico, um resultado mais rápido, ela tem que cuidar muito bem da alimentação. Muito bem da alimentação. Pra poder dar a orientação, né? Isso é importante passar por profissionais. E, junto com a alimentação e atividade física, os procedimentos estéticos, que vem agregar bastante. Mas são protocolos individuais. O que a Úrsula está fazendo não necessariamente é o que o Pedro está fazendo. Esse negócio de dieta, né? Pegar a dieta do vizinho e tal, nunca dá certo, né? Sim, eles passam por uma reeducação alimentar. Então, é uma reeducação alimentar que cada um tem a sua. Cada um vai no nutricionista e ele passa uma dieta de acordo com a necessidade de cada um. Certo. Isso é legal. Mas, ó, tem um método novo, que é uma massagem, assim, que os famosos aderiram. As famosas não querem deixar de lado, tem que fazer. É o método... Renata França. Tá vendo? Fala aí desse método Renata França, que já chegou aqui em Sergipe. E a Fran, né, fez um curso e agora já está aplicando esse tipo de massagem, né? Então, Jaque, agora eu sou uma pupila, né, da Renata França. O método Renata França é um método de drenagem linfática. Então, ele é um método totalmente diferenciado, assim, das massagens tradicionais, né? E o melhor de tudo é que o resultado dele é imediato. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu fiz uma drenagem linfática com a Fran. Falei pra ela, eu fiquei impressionada. Porque passou um tempo que eu fui pegar na roupa, assim, tava tão fogada que eu falei, Fran, não posso te largar. Não foi, Fran? Foi. Foi muito legal. Então, a gente vai continuar, vai ter os vídeos. Daqui a pouco eu boto essa turma... Essa turma aqui tá mandando bem. Nós temos aí um pouquinho de como foi a semana deles. E nós vamos mostrar pra vocês agora. Tô aqui treinando. Eu quero saber onde tá Priscila, onde tá Uso, onde tá Gaminon, onde tá Pedro. Porque, ó... Você informa, ó. Torça comigo, minha gente, por favor. Esse é o meu almoço de hoje. Salada. Vambora. Aí, emagrecendo. Meu lanche aí. Tomate. Cebola. Um pouquinho de coentro. Uma fervurinha. Pronto. É o meu lanche da tarde de hoje. Certo? Tá vendo aí? Quem quer, faz. Um dia do treinamento aqui com o Pedro. É do reality você informa. E aí, Pedrão. Show de bola? Com certeza. Vamos lá. E vocês e o restante dos participantes? Tô aguardando, viu? É nóis. Vamos lá, pessoal. Vamos perder peso, viu? Senão eu vou ganhar. Véio, isso aí que eu tava no reality show da emagrecendo. A Jaqueline Cruz falava. Venha pra cá, Priscila, que você foi eliminada. Saia. Venha viver aqui fora a sua vida de gordura. Eu disse, graças a Deus que não aguento mais comer ovo. Agora eu quero comer cuscuz. Olha aí, olha aí, olha aí. Essa é a invenção, menina. De esquentar o ovo cozido no micro-ondas. Gente, era quanto tempo, hein? Acho que eu botei um minuto, hein? Meu último ovo cozido. Alô, galerinha linda. Sua denta está de volta com a temporada de verão, ó. Ela já tá pronta pra malhar. E tele, e zaga. E zaga, e tele. Meu papai, hein? Me siga e vem. E vai emagre... Ei, gente, bora... Bora comer um sanduba aí, um cachorro quente, uma coisão. Bora ali pra passar no... Bora, Teninho, bora ali. Bora. Bora ali no Galegos, pô. Bora. Um sorriso. Vai na malhação. Ei! Vai na malhação. Ei! Vai na malhação. Na malhação. Na malhação. Graças a Deus, minha equipe é consciente, ó. Trouxe proteínazinha pra ela. Que aqui não pode, né, doutor Humberto, emagrecentro. Eu tô doida pra cair de boca nessas baladinhas. Não pode não, né, Tati? Não pode. Ô, meu Deus do céu, tô sofrida. Bom dia, pessoal. Um pouquinho da cintura zero aqui na emagrecentro. Tô subindo aí. Aqui, ó. A esteira. Vou botar bicicleta. Valeu! Estamos aqui a semana com todo o gás. Pedro e Rússola aqui, os participantes do reality, você em dia, ó. Tudo aí em cima. Tudo em cima. Mandaram bem. Olha só que novidade, viu? Pra você que está acompanhando a Emagrecentro, hoje está com a unidade aberta. A partir de hoje, a Loita Baiana. Pode lá procurar, ó. Todo mundo da região, o circo vizinha. Agora vocês vão ter uma unidade pertinho de você, viu? Beijão pra Viviane Linza e o Anderson, casal maravilhoso. Eu quero agradecer. Vocês se livraram aí, viu, da atividade. Peçam a torcida porque nós já estamos no finalzinho do programa. Torçam por mim e lembrem que com obesidade não se brinca. Dieta não é receita de bolo. Pronto, corta o tempo dele. Sim, eu quero que a gente ajude. Vá no Instagram, arroba Eric Ricard. Torçam por mim, eu tô me esforçando, tô conseguindo, certo? Torçam por mim, não tenho parceria, não tenho nada. Eu sou um pobre coitado. Olha, menino, sorte isso aqui. Vai, Úcola, sorte isso aqui. Eu também não sou celebridade, mas tô aí precisando de força. E tô me concentrando pra ver se eu termino esse reality aí, bem na frente de todo mundo. Olha aí. Pessoal da Emagrecendo, muito obrigada. Sucesso. Gente, quero agradecer a vocês. Terça-feira nós vamos fazer aqui a pesagem, viu? Não perca o nosso programa amanhã também. Nosso encontro está marcado. Beijos. Tchau. 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 Tchau.